Olá pessoal, esta videoaula aborda os conceitos e os princípios gerais que caracterizam a morfologia, uma das sub-áreas da linguística, com ênfase no sistema morfológico da língua portuguesa. Para tanto, é utilizado como referência principal o livro Linguística Aplica ao Português, a Morfologia, escrito por Maria Cecília de Souza e Silva e Ingedore e Coque. Esse livro, então, ele orienta toda a exposição que é feita aqui. Os exemplos utilizados são também em grande parte extraídos desse livro. Há também outros livros que são listados no final da videoaula, nas referências bibliográficas. Então, pessoal, o nosso objetivo nessa videoaula é compreender os conceitos e os princípios gerais que caracterizam a morfologia, com ênfase no sistema morfológico da língua portuguesa, e o desenvolvimento da aula segue o seguinte roteiro. Morfologia, a partir de alguns conceitos que podem ser considerados essenciais nessa sub-área da linguística. Depois, nós fazemos a revisão dos princípios básicos do estruturalismo, que é a perspectiva teórica, ou seja, a lente que é utilizada nessa videoaula para analisar os fenômenos linguísticos. E, por fim, então, são os temas centrais da morfologia, como os princípios de análise mórfica, estrutura e formação de palavras, por exemplo. É importante destacar que a videoaula é apenas uma exposição concisa, que não substitui a leitura atenta de artigos e de livros sobre os temas abordados e que estão indicados nas referências bibliográficas e no material de aula. Bom, pessoal, mas o que é morfologia? Como mencionado antes, é uma sub-área da linguística. Segundo Sandalo, a morfologia é o ponto de maior controvérsia no estudo da linguagem natural. Linguagem natural é qualquer linguagem desenvolvida naturalmente pelo ser humano, de forma não premeditada, como resultado da facilidade que nós temos para desenvolver a linguagem. As línguas naturais são ainda diferentes das línguas construídas e das línguas formais, tais como a linguística computacional e também a língua escrita. Ainda segundo a autora, especialistas se debatem tomando posições que vão desde aquelas que consideram a morfologia como o principal componente do estudo gramatical até aquelas que desconsideram totalmente o nível morfológico na construção de uma teoria da gramática. Embora reconheça-se que há essa controvérsia teórica, lembrando que nenhum posicionamento inválido ao outro, nos alinhamos à orientação estruturalista, porque adotamos como referência teórica principal, como foi dito anteriormente, para essa videoaula o livro Linguística Aplicado ao Português e Morfologia, escrito por Maria Cecília de Souza e Silva e Ingridori Koch. E as autoras, então, descrevem o sistema morfológico do português a partir dos princípios do estruturalismo. Ainda em relação à definição de morfologia, essa sub-área da linguística pode ser entendida como componente da gramática que trata da estrutura interna das palavras. Mas o que é uma palavra? A palavra, então, pode ser entendida como a unidade máxima de análise morfológica, composta por elementos mínimos de significação, os morfemas. E o conceito de morfemas é essencial para nós. E a compreensão desses elementos mínimos é o que permite entender o significado de palavras que nós nunca ouvimos antes, por exemplo. A título de ilustração adota o exemplo citado por Sandalo, em relação à palavra nacionalização. Quando nos deparamos com a palavra nacionalização, mesmo sem termos a escutado antes, podemos descobrir o significado se nós soubermos o significado de nação, que é a pátria, e o significado dos elementos de que derivam novas palavras em português. É o caso do ao, que é o elemento que transforma o substantivo em adjetivo, do isar, que é um elemento que transforma um adjetivo em um verbo, e do são, por fim, que é o elemento que transforma um verbo em um substantivo. Assim, se nós adicionarmos nação e ao, criamos o adjetivo nacional, e finalmente, se somarmos são a nacionalizar, formamos um nome ou um substantivo, segundo a terminologia da gramática tradicional. A palavra nacionalização significa o ato de nacionalizar, e o significado é obtido, portanto, das partes que compõem a palavra. Então, a unidade mínima de significação é o morfema, e a máxima, a palavra, no âmbito da morfologia, sendo o morfema o responsável pela atribuição de significado. Comentei anteriormente que, para a compreensão da morfologia do português, nós adotamos os princípios do estruturalismo, e é por isso que, a partir de agora, é feita uma pequena revisão dessa perspectiva teórica. Bom, mas o que é o estruturalismo? O estruturalismo é aquela visão de que existe uma estrutura relacional abstrata que é subjacente e deve ser distinguida dos enunciados reais. É um sistema, então, que subjaza o comportamento real e de que ela é o objeto primordial de estudo do linguista. Essa definição é aquele enquadramento teórico que encerra o estudo da língua nela mesma, sem considerar os usos ou a fala, tal como a fonética e a fonologia e a morfologia estão na microlinguística, ou seja, no núcleo duro dos estudos da linguagem. As gramáticas tradicionais, por exemplo, se apropriam dos conhecimentos oriundos dessas sub-áreas da linguística para identificar os padrões organizacionais e de uso da língua, a fim de organizar, então, as gramáticas normativas para regulamentar os usos da língua, principalmente na escrita. Conforme apontam Silva e Koch no livro Linguístico Aplicado ao Português, Morfologia, no fim do século XIX, Saussure rompeu com a visão historicista dos fatos linguísticos, quando ele definiu a língua como um sistema e preconizou as condições e regras de existência desse sistema, como é exposto lá no curso de Linguística Geral, que é a leitura obrigatória para qualquer estudante de letras. A língua, na concepção saussuriana, é o objeto estricto senso da linguística. Ao considerar a língua, então, como um fenômeno unitário, ele estabeleceu pontos de vista metodológicos fundamentados em dicotomias, né? A língua fala, fala, sincronia-diacronia, sintagma-paradigma, descritivo-normativo. Bom, a língua, ela é definida por Saussure como um sistema de valores que se opõem uns aos outros e um conjunto de convenções necessárias que é adotada por uma comunidade linguística para que se estabeleça, então, a comunicação. A língua, ela está pré-estabelecida na comunidade e é por isso que também é definida como um produto social, já que ela não pertence a um indivíduo que não pode nem criá-la e nem modificá-la. A fala, diferentemente, é a realização concreta da língua por parte do indivíduo, a partir das possibilidades que lhe são oferecidas. Ela é individual e momentânea, por isso difícil de aprender naquela época sistematicamente, a fim de que fosse, então, possível definir um objeto empírico para os estudos da linguagem. Uma outra dicotomia saussuriana é a sincronia e a diacronia, que são duas formas de abordar o fenômeno linguístico. Para explicar a diferença entre os dois pontos de vista sobre a linguagem, Saussure traçou dois eixos, o da simultaneidade, que diz respeito às relações entre fenômenos existentes, sobre as quais desconsidera-se o tempo. A língua, então, é um conjunto de fatos estáveis. E o eixo da sucessividade, que representa os fenômenos que foram se modificando numa sucessão no tempo. Tais fenômenos não são isolados, mas acabam acarretando modificações no sistema, determinando as alterações de um estado da língua para outro. Ainda as unidades linguísticas relacionam-se umas às outras de dois modos distintos. Por outro lado, temos as relações sintagmáticas, que ocorrem dentro do enunciado, e que são diretamente observáveis, e isso é resultado do caráter linear da linguagem. Por outro lado, nós temos as relações entre unidades capazes de figurar no mesmo contexto, e que, pelo menos nesse contexto, se excluem mutuamente. Essas relações, então, elas decorrem do fato de um elemento poder figurar em lugar de outro, em um dado contexto, mas não simultaneamente. São as relações, então, chamadas de paradigmáticas. Outra dicotomia, dupla articulação da linguagem, consiste em uma organização específica da linguagem humana, segundo a qual todo o enunciado se articula em dois planos. No primeiro plano, o enunciado se divide linearmente em unidades significativas, frases, vocábulos e morfemas. Assim, por exemplo, o enunciado, nós falávamos bem, articula-se, isto é, divide-se em três vocábulos, nós falávamos e bem. Enquanto nós e bem são indivisíveis em unidades menores, falávamos decompõe-se em quatro morfemas, fal, a e mos. Cada um deles pode ser substituído, então, cada uma dessas palavras pode ser substituída por outros no eixo paradigmático. No caso de nós, poderia ser eu ou vocês. No segundo plano, então, cada morfema, por outro lado, se articula em unidades menores e desprovidas de significado, os fonemas, que são de número limitado em cada língua. Assim, um morfema, nós, divide-se em três fonemas, n, o, s. Cada um dos quais pode ser substituído por outros. Por exemplo, no lugar do n, poderia-se colocar o v. É a dupla articulação da linguagem, então, que evita uma sobrecarga na nossa memória, que permite economia de esforços, então, na produção e compreensão da linguagem verbal. Sem ela, seria preciso recorrer a morfemas e fonemas diferentes para designar cada uma das nossas experiências. Por fim, então, a oposição entre as noções de descritivo e normativo, aplicadas à gramática. A partir de Socir, os estudos linguísticos concentraram-se no estudo do mecanismo pelo qual uma dada língua funciona como meio de comunicação entre os seus falantes e na descrição da estrutura que a caracteriza. A abordagem descritiva fica melhor caracterizada em oposição à normativa. A primeira, então, a descritiva, enumera e classifica a estrutura das frases, dos morfemas que as constituem e dos fonemas que constituem os morfemas e das regras de composição dessas diferentes unidades. Já a abordagem normativa procura descrever as normas, discriminando os padrões linguísticos e elegendo um deles como de bom uso, entre aspas, muitas vezes a partir de critérios de ordem social e não linguístico. Por exemplo, estabelecem preceitos avaliativos que se resumem a isso é certo ou isso é errado. As autoras Silva e Koch pontuam que, frente a essa distinção, uma questão tem sido colocada com frequência. Deve a gramática normativa, então, ser abandonada? As autoras, então, concordam com o Matoso Câmara Júnior que não, que a falha não está no fato de as gramáticas serem prescritivas, mas sim no de se basearem em descrições inadequadas e falsas. Então, caberia à linguística descritiva descrever os padrões em uso nas quais a gramática normativa possa basear-se, de tal modo que a norma não seja uniforme e rígida, mas se mostre elástica e contingente, adaptando-se às diferentes situações. Bom, a exposição que é feita daqui para frente, com base em Silva e Koch, tem como objetivo contribuir com esse aspecto, ao apresentar, então, uma descrição sincrônica da estrutura morfológica do português na modalidade escrita. Começamos com os princípios de análise mórfica. O vocábulo mórfico é definido com base em seu funcionamento e pode ser de dois tipos, unidades livres e presas. Livres são aquelas que funcionam isoladamente, como livro e vender. Livro e vender funcionam isoladamente. Já o prefixo re em revender e a marca do plural em livros, não. Há ainda as formas dependentes, as quais funcionam ligadas às livres, formando novos enunciados e podendo variar de posição. São formas dependentes também, segundo Matoso Câmara Júnior, artigos, pronomes, preposições, algumas conjunções, pronomes, oblíquos átomos e conectivos. A análise mórfica consiste na descrição da estrutura do vocábulo mórfico, dependendo suas formas mínimas ou morfemas, de acordo com uma significação e uma função elementar que lhe é atribuída dentro da significação e da função total do vocábulo. Se nós considerarmos, por exemplo, cantaríamos, a significação global é a de que pessoas, entre as quais se inclui o falante, poderiam, no momento de enunciação linguística, estar empenhados na emissão vocal peculiar, que se entende pelo morfema lexical ou radical Kant. Deprende-se tal morfema Kant, utilizando o princípio básico de comutação, uma operação de contraste por meio da permuta de elementos para o qual são necessárias. Então, A, segmentação do vocábulo em subconjuntos e B, a pertinência paradigmática entre os subconjuntos que vão ser permutados. Vejam os exemplos. Em relação ao morfema lexical, nós temos o Kant, do verbo cantar, o Grit, radical, do verbo gritar, e Fal, do verbo falar. A pertinência paradigmática está no fato de que cada um dos segmentos caracterizam o uso da voz humana. Em relação à vogal temática, nós temos jogaríamos, beberíamos e pediríamos. O confronto de verbos de conjugações distintas possibilita diferenciar a vogal temática. O A em jogaríamos, o E em beberíamos e o I em pediríamos. Em relação à marca de tempo e modo, nós temos jogaríamos, jogávamos e jogaremos. Deprense e ria, como marca do futuro do pretérito, em oposição a vá, do protérito perfeito, e re, do futuro do presente. Em relação à marca de número e pessoa, nós temos jogaríamos, jogarias e jogaries. Deprense e mos, como marca da primeira pessoa do plural, em oposição ao s, de jogarias, que indica a segunda pessoa do singular, e o is que indica a segunda pessoa do plural. Ao lado da comutação, existem outros princípios de análise mórfica, a alomorfia e a mudança morfofonêmica. Para entendermos melhor, vejamos as ocorrências do prefixo in, em infeliz, incomum, indubitável, inconstante, entre outros. Percebemos que, em todos os casos, o fonema in tem a mesma função, a denegar o significado da palavra ao qual se conecta. No entanto, acontece que também temos as palavras imoral, ilegal, ilícito, irrepreensível, às quais é acrescido o prefixo i, sem o in, que tem o mesmo significado que in. Não é coincidência, neste caso, o prefixo in sofreu uma alomorfia, uma mudança de forma, e pode ser identificado através de dois alomorfes, o in e o i. Quanto à mudança morfofonêmica, nós temos o exemplo utilizado pela Margarita Petter, em seu capítulo sobre morfologia, no livro Introdução à Linguística, volume 2, organizado por José Luiz Fiorin. A autora ilustra esse conceito por meio das palavras infeliz, incrível, ingrato, irreal, imortal, ilegal, inadequado, inábil, inatural, quando encontramos as unidades i e in, indicando um valor negativo ao lexema seguinte, ou seja, são variantes de um mesmo morfema. Esse fator seria fonologicamente condicionado devido à redução do in a i diante da consoante nasal da sílaba seguinte, incrível e imortal. Já a neutralização, então, é comentada rapidamente pelas autoras Silvia e Koch, no livro Linguística Aplicada ao Português, Morfologia, e consiste na perda da oposição entre unidades significativas diferentes. Esse fenômeno pode ocorrer no plano mórfico ou ser resultado de condicionamento fonológico, como podemos ver abaixo. No plano morfológico, a neutralização ocorre entre a primeira e a terceira pessoas gramaticais em vários tempos verbais, em que a forma verbal é a mesma. Aí nós temos os exemplos, eu cantava, ele cantava, eu cantaria, ele cantaria. Essa diferença com a qual a pessoa do discurso vai concordar só é compreendida pelo contexto de comunicação. Quanto aos tipos de morfemas, bom, morfema é a unidade mínima significativa ou dotada de significado que integra uma palavra. Segundo Matoso Câmara Júnior, em seu dicionário de Linguística e Gramática, os morfemas do ponto de vista do significante podem ser aditivos, subtrativos, alternativos, reduplicativos de posição e zero. Os morfemas aditivos são segmentos que se ligam a um núcleo, ou seja, a um radical. Em nossa língua, no português, por exemplo, são os mais produtivos. Os morfemas aditivos são representados por prefixos antepostos à base lexical, no caso do RE antes de POR e o IN antes de QUIETO, e sufixos, interfixos e desinências que são pós-postos à base lexical. Aí temos, por exemplo, mente em FELIZ e o DAD em LEAL. Os infixos, então, eles são intercalados no interior da estrutura da base da palavra. É um tipo de afixo que aparece no interior do radical das palavras. Por exemplo, as palavras música e ginástica, dentre tantas outras, nós podemos verificar que o elemento IC aparece no interior do radical dessas palavras e aparentemente exerce o mesmo papel morfológico, ou seja, com significado externo de relativo a, referente a, desrespeito em relação à música. Seria relativo, desrespeito à música. E a ginástica seria desrespeito, é relativo à ginasta. Os circunfixos, eles são simultaneamente antepostos e pós-postos à base da palavra. E são pouco comuns no português. Em relação aos descontínuos, há uma fragmentação pela intercalação de um outro morfema. Esse tipo de morfema aparece na língua portuguesa nos verbos, no futuro do presente e no futuro do pretérito, em mesóclise. São exemplos, né, vender teia, comprar teia. Como a gente pode observar, há uma ruptura ou quebra na continuidade da palavra. Depois nós temos os reduplicativos, então, em que há uma repetição da parte inicial da base da palavra, que é vovô, zezé e viver, por exemplo. É importante destacar que a diferença entre interfixo e infixo, no caso interfixo, une uma raiz, é um sufixo. ou dois radicais de um composto. Aí nós temos gratidão, filósofo. Por outro lado, o infixo insere dentro de outro morfema. Normalmente a raiz, como ocorre em pensar, né, aí temos pensamento. Os morfemas subtrativos são morfemas resultantes da supressão de um fonema do radical para exprimir, né, expressar alguma diferença de sentido. São mais raros que os morfemas aditivos. E a gente pode citar como exemplo anão, anã, órfão, órfã. Após uma primeira análise desses dois pares acima, nós podemos concluir que, nesses casos, o feminino é obtido através da eliminação do O, do masculino. A noção de feminino, em vez de aparecer indicada através da adição de um morfema, a forma masculina, processo básico de formação do gênero em português, não é? decorre da própria subtração dessa forma. Então, partindo da análise dos masculinos, nós não podemos afirmar que o feminino resulta da queda do O, visto que em substantivos como ã, apresentam vários tipos de femininos, né? Por exemplo, irmão, irmã, leão, leô, sultão, sultana. Assim, quando temos o feminino em ã, o masculino é automaticamente em ã, e se o masculino termina em ã, há várias possibilidades de feminino. Os morfemas alternativos consistem na substituição de fonemas do radical, que passa a apresentar duas ou mais formas alternantes. Dessa forma, resulta o morfema. Veremos os casos, então, de alternância vocálica em relação a E, E, O, nasalizado e O. Essas alternâncias aparecem em alguns nomes e pronomes, marcando a oposição entre masculino e feminino, ou singular e plural, como em esse, essa, novo, nova, ovo, ovos. Em Portugal, no português de Portugal, em geral, o timbre aberto ou fechado da vogal tônica distingue, possibilita, então, distinguir a primeira pessoa do plural, do presente do indicativo, do pretérito perfeito, dos verbos da primeira e da segunda conjugação. Já no Brasil, nós não fazemos, em regra, essa distinção que fica a cargo do advérbio adequado. Por exemplo, hoje falamos disso, ontem falamos disso. A partir dos exemplos citados, nós podemos constatar que o morfema, mos, desinência, acumula dois valores. Este processo é chamado de cumulação, ou seja, o fato de o mesmo morfema comportar mais de um significado. Ainda em relação aos morfemas reduplicativos, a língua portuguesa não apresenta morfemas reduplicativos. Em nossa língua, o fenômeno da reduplicação é comum na linguagem infantil e nos hipocorísticos, papai, mamãe, vovô, zezé, vivi. E ocorre também em alguns compostos, como ping-pong, reco-reco, tic-tac. Esses exemplos não possuem valor morfológico, na verdade, eles ilustram o chamado redobro expressivo. Em relação ao morfema de posição, ele distingue-se dos outros dois tipos aqui apresentados por não se constituir nem em acréscimo, nem em subtração de segmentos. Esse tipo de morfema diz respeito à disposição que os morfemas podem ter na frase, o valor gramatical que eles podem assumir. Por exemplo, João vê José ou José vê João. Na primeira frase, nós temos João como sujeito e José como objeto. Já na segunda, nós temos José como sujeito e João como objeto. Válido ressaltar que temos sequências de ordem livre, como, por exemplo, em hoje vou sair, vou hoje sair, vou sair hoje, em que a posição variável do adverbo não lhe altera a função. Bom, em relação ao morfema zero, Flávia Caroni, em morfocintase, ilustra a ocorrência do morfema zero em português. De acordo com a autora, o singular dos nomes não se concretiza em um ponto do vocábulo, mas está presente como categoria de número, o que se comprova com o plural S em livros. Por exemplo, o ponto que no plural é ocupado pelo morfema S, no singular é um conjunto vazio, que é representado, então, por esse símbolo, que é um zero cortado, e que nós denominamos de morfema zero. Ambos podem ser realidades morfêmicas, aliás, como noção gramatical, cada um deles só existe graças à existência do outro. Sem essa oposição, sequer seriam cogitados esses conceitos, assim, a categoria gramatical de número só existe porque um par opositivo, singular e plural existe. Quanto ao próximo tema, estrutura e formação de vocábulos, os vocábulos em português podem ser constituídos de apenas um morfema, lexical, como em azul, mar, sol e feliz, morfema lexical, com ou sem vogal temática, mais morfemas flexionais, como, por exemplo, alunas, meninos, partíssimos, em que nós temos a presença da vogal temática, o morfema lexical, mais morfemas derivacionais, com ou sem morfemas flexionais, em que nós temos, né, prefixo, mais morfema lexical, com ou sem vogal temática, com ou sem morfema flexional, nos exemplos infeliz, desempalhar e inaptos, e morfema lexical, mais sufixo, com ou sem vogal temática, com ou sem morfemas flexionais, flexionais, que é o caso de muralha, canteiros, habitual, levantamento, arrependimento, menininhas, nesses exemplos, então, cabe ao sufixo, marcar a classe gramatical, e as flexões do vocábulo, ao qual se agrega, é o que ocorre, por exemplo, em levantamento, e menininhas, nas quais a vogal temática, existe no vocábulo primitivo, né, levantar, e menina, que perde o valor, então de morfema, ao sofrer o acréscimo do sufixo. Por fim, então, tem o prefixo, mais morfema lexical, mais, com ou sem elemento de ligação, mais sufixo, com ou sem vogal temática, com ou sem morfemas flexionais, como é o exemplo de couve-flor, guarda-chuva, terças-feiras, pés de moleque, guarda-chuva, né, desculpa, com base nesses vários tipos de estrutura, é possível determinar os processos de formação dos vocábulos em português. Aqueles indicados em 1 e 2 são as formas simples e primitivas, e aqueles indicados em 3, com as suas respectivas variações, constituem vocábulos simples, mas derivados. E, por fim, então, os vocábulos incluídos no item 4, são os que contêm mais de um morfema, que são os vocábulos compostos. Assim, os mecanismos utilizados na formação de palavras, levam em conta os processos que formam as palavras. Há aquelas palavras simples, e há as compostas. E isso é conforme, então, contêm um ou mais morfemas lexicais. As simples são classificadas como primitivas ou derivadas. As primitivas são aquelas que não se originam de outras, e servem de base para a formação das derivadas. Os principais processos, então, de formação de palavras são derivação e composição. A derivação consiste na formação de palavras por meio de afixos agregados a um morfema lexical. Para que haja derivação, duas condições devem ser observadas. Depressão sincrônica, palavras como submisso e conduzir, são formadas por uma pseudoforma livre, que não existe mais no estágio atual da língua, que é o misso e o duzir, com o acréscimo de prefixos, como sub e com. Esses vocábulos são considerados, então, palavras primitivas. A segunda condição implica na possibilidade do afixo, como forma mínima, estar à disposição dos falantes nativos no sistema para a formação de novos derivados. Preenchidas essas condições, pode-se mencionar a existência de quatro tipos de derivação. Então, a prefixal, em que há o acréscimo de prefixos ao morfema lexical, como reter, ilegal, subtenente, compor. Sufixal, que há o acréscimo de sufixos, então, o morfema lexical, aí nós temos o oso em sabor, saboroso, ponteira, grandalhão, barcaça, vovozinha, toquinho. Prefixal e sufixal, em que há acréscimo tanto de prefixo quanto sufixo ao morfema lexical, aí nós temos os exemplos deslealdade, infelizmente, e, por fim, então, a parassintética, em que há o acréscimo simultâneo de um prefixo e sufixo ao morfema lexical, como em entardecer e esparelar. Na parassintética, há uma junção de afixos a uma palavra simples ou radical, formando uma nova palavra com uma significação própria. Na derivação parassintética, ocorre a junção simultânea de um prefixo e de um sufixo a um adjetivo ou substantivo para a formação de um verbo. Aí nós temos, por exemplo, o a e o ar, que são juntados à benção, para formar, então, a bençoar. Na derivação parassintética, a junção do prefixo e do sufixo ocorre sempre ao mesmo tempo, sendo inseparável, isto é, se se retirar o prefixo ou o sufixo, não é formada nenhuma outra palavra reconhecida na língua portuguesa. Nos tipos vistos até aqui, há o acréscimo de afixo. No entanto, há um processo contrário chamado de derivação regressiva. Quando ocorre a derivação regressiva? Bom, quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução, aí nós temos os exemplos de compra, que é um substantivo que é formado a partir do verbo comprar, em que se perde o R. E o beijo, então, que é o substantivo, que é formado a partir de um verbo beijar. A fim de saber se o substantivo deriva do verbo ou se é o contrário, pode seguir, então, pode seguir a seguinte orientação. Se o substantivo significa ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Se um nome significa algum objeto ou substância, verifica-se o contrário. Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos, por isso recebe o nome de substantivos deverbais. Bom, o processo normal é criar, então, um verbo a partir de um substantivo. Na derivação regressiva, a língua procede em sentido inverso, ela vai formar, então, um substantivo a partir do verbo. Há, ainda, a derivação imprópria, que é um processo de enriquecimento vocabular que é gerado, então, pela mudança de classe de palavra. É um processo, o processo de derivação imprópria é a passagem de um substantivo para um adjetivo. Aí, nós temos o exemplo de manga rosa, colégio, modelo, trata-se, na verdade, de um processo sintático, semântico e não morfológico. Outros processos são a combinação em que são criados novos vocábulos pela combinação de outros já existentes, dando origem a um novo significado. Então, dois morfemas lexicais são combinados, como ocorre em guarda-chuva, em que o significado de cada morfema se mantém. Na composição por justaposição ou aglutinação, há a fusão mais ou menos íntima entre os elementos. Os vocábulos são colocados lado a lado, mantendo a sua autonomia fonética, como em passatempo, girassol, amor perfeito, que podem ser colocados horas juntos, horas separadas. Já a composição por aglutinação ocorre em um momento em que os vocábulos se unem num todo fonético com um único acento, ocorrendo perda ou alteração de algum de seus elementos. Pode ser o acento tônico, as vogais ou consoantes. São exemplos planalto e aguardente. No português, há ainda os processos de abreviação ocasionado pela economia ou lei do mínimo esforço, que é a redução de uma palavra até o limite em que a sua compreensão não fique prejudicada. É o exemplo de auto, de automóvel e foto, de fotografia. A reduplicação, que também é conhecida por reduplicação silábica, que consiste na reduplicação de uma sílaba. Quando a reduplicação é imitativa, ocorrem as onomatopeias, como os astrás, tic-tac. Há siglas em que ocorre a redução de longos títulos às letras iniciais que as compõem, por exemplo, o ONU de Organização Mundial de Saúde. Há o hibridismo também, que é a combinação de elementos de línguas diversas. Futebolista, que seria do inglês mais o português. Silva e Koch consideram mais adequado chamar o hibridismo de justaposição quando resulta da junção dos dois morfemas lexicais. Passamos agora para a morfologia nominal e verbal. Quanto à flexão nominal, funcionalmente, muitos dos nomes podem ser conforme o contexto substantivos, termos determinados, ou adjetivos, termos determinantes. Assim, no enunciado um diplomata mexicano, o segundo vocábulo é um substantivo e o terceiro um adjetivo. Já em mexicano diplomata, dá-se o inverso, o contrário. Mexicano passa a ser o substantivo e diplomata adjetivo. Há, no entanto, nomes que são essencialmente adjetivos, como triste e grande, e outros que são essencialmente substantivos ou mentígrico. Formalmente, a diferença entre essas duas classes gramaticais é muito pequena. Por outro lado, tanto os substantivos quando os adjetivos são marcados por vogais temáticas, né? Aí, criança, mestre, medo, ou atemáticas terminadas em vogais tônicas e consoantes, filóge, bi, inspetor. Por outro lado, os adjetivos são distribuídos nas formas em terminação e e o e em consoantes, né? Enquanto os substantivos encontram-se distribuídos em todas as formas. flexionalmente, ambos são suscetíveis de flexão de gênero em número. O gênero, então, ele condiciona a oposição entre masculino e feminino por meio do morfema marcado A no feminino e do morfema não marcado O, né? É que é representado pelo símbolo, então, do vazio no masculino, né? Daí nós temos, então, Peru, Perua. O número é o que cria o contraste entre forma singular e forma plural. É também caracterizado por flexão através do morfema lexical S no plural, né? Perus, Peruas. Logo, no português, o masculino e o singular se caracterizam pela ausência de marca, isto é, por um morfema zero. Há poucos casos de alomórfes em português. Pode-se dizer que do ponto de vista flexional ao lado da regra básica de formação do feminino acréscimo do morfema marcado A em oposição ao morfema vazio masculino existem os seguintes casos. Subtração do morfema zero como ocorre em órfão e órfã ré ou ré mal ou má alternância vocálica redundante ou não redundante aí nós temos o caso de avô e avó e a distinção de gêneros diferentes sem flexão aí é o caso de O A intérprete ou A mártir além desses morfemas flexionais aditivo subtrativo alternativo e redundante o gênero também é indicado pelos morfemas derivacionais femininos específicos tais como ocorrem em diaconisa abadeza e duquesa Silvia e Koch sugerem que as gramáticas poderiam ensinar os gêneros nos substantivos baseando-se em primeiro lugar na forma masculina ou feminina do artigo e considerando em segundo lugar a seguinte divisão em três grupos nomes substantivos de dois gêneros aí teríamos lobo e loba como exemplos nomes substantivos de dois gêneros o mestre e a mestre e nomes substantivos de dois gêneros o algoz o besouro a mesa o homem a mulher quanto a flexão de número ocorre a oposição entre um único indivíduo e mais de um indivíduo e tem-se nesse caso a situação especial dos coletivos em que a forma singular envolve uma significação de plural multidão pressupõe indivíduos e ramagem pressupõe coleção de ramos esses nomes quando designam mais seres conjuntos também se flexionam multidões e ramagens certos nomes em que a forma de plural se refere a um conceito linguístico indecomponível interpreta-se linguisticamente de um modo global um contínuo de atos ou de partes componentes como óculos ou algemas esses vocábulos não apresentam um singular mórfico A única complexidade em relação à flexão de número diz respeito às mudanças mórficas exigidas por certas estruturas vocabulares nomes terminados em S precedido de vogal tônica R, Z e N formam o plural com acréscimo do alomorfe ES como ocorre em países pilares vezes Há nomes terminados em L precedido de vogal I cujo plural é expresso através da forma IS conforme os exemplos coronéis de coronel lençóis de lençol azuis de azul a mudança é ocasionada pela queda do L final quando os nomes terminados em L forem precedidos da vogal I além da queda do L ocorrem outras mudanças morfofonêmicas dependendo da tonicidade da vogal se ela for tônica a crase como exemplo fuzil fuzis e se for átona há dissimilação regressiva e ditongação fóssil fóssis a alomorfia foneticamente condicionada ocorre nos nomes terminados em X e S os quais quando precedidos de vogal átona não sofrem variações como os exemplos tórax cútes trata-se trata-se de alomorfes vazios ou morfemas latentes visto que a oposição entre singular e plural se dá apenas no contexto bom a partir da introdução desses conceitos básicos você já tem condições de avançar no estudo da morfologia nominal então vocês devem ler o artigo científico intitulado reflexão nominal em Matoso Câmara e outras análises escrito por Geraldo Sintra o link do artigo está lá no mudo Joaquim Matoso Câmara então é uma referência bibliográfica obrigatória para estudantes de letras ele tornou-se uma referência incontornável nos estudos de linguística portuguesa devido principalmente a duas obras estrutura da língua portuguesa e dicionário de linguística e gramática como não temos tempo de ler os livros desse importante teórico nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele na leitura do artigo disponibilizado o artigo então ele é muito interessante também porque ele vai avançar a discussão em relação à morfologia nominal porque problematiza questões como a de gênero e também porque amplia a discussão para a modalidade falada da língua então é essencial que vocês leiam com atenção o artigo e postem no fórum questões sobre o conteúdo dele lembre-se de que um aprendizado ocorre somente se há algum esforço cognitivo por isso que a videoaula deve ser considerada apenas como um apoio que dá a vocês conhecimento prévio básico para que vocês possam ler as obras de referência e consigam estabelecer associações e assimilarem o conteúdo quanto a flexão verbal noções gramaticais muito diferentes são expressas por meio da flexão verbal em português o verbo possui as flexões de modo indicativo subjuntivo e imperativo e tempo indicando respectivamente a atitude do falante de certeza de possibilidade solicitação e o momento em que ocorre o processo verbal e voz ativa passiva e reflexiva o verbo apresenta a flexão de número quando indica o singular ou plural em sua forma ao lado das categorias de tempo e modo ao aspecto entendido comumente como uma propriedade que tem uma forma verbal que busca indicar a duração do processo mas no português essa propriedade possui caráter secundário a não ser para destacar alguma diferenciação entre modo e tempo quanto ao significado dos tempos verbais o indicativo do presente exprime um processo simultâneo ao ato de fala ou um fato costumeiro habitual é usado frequentemente com valor de passado presente narrativo histórico ou de futuro o pretérito ou passado exprime um processo anterior ao ato de fala e manifesta-se através do imperfeito e do mais que perfeito o imperfeito exprime um processo passado com duração no tempo indicando concomitância ou habitualidade sendo usado também para indicar fatos passados concebidos como contínuos ou permanentes muitas vezes é empregado metaforicamente para expressar a realidade já o perfeito então ele exprime um passado totalmente concluído sem duração no tempo tanto o perfeito quanto o imperfeito exprime um processo passado portanto a oposição entre eles não é propriamente de tempo mas de aspecto passado com duração no tempo passado concluído respectivamente o mais que perfeito exprime um processo anterior a um passado pode ocorrer com valor de imperfeito do subjuntivo do subjuntivo aparecendo também orações optativas e de rendimento mínimo na linguagem coloquial em seu lugar emprega-se ou o pretérito perfeito ou o mais que perfeito composto formado com o verbo termo imperfeito seguido do participio passado acrescenta-se a oposição presente pretérito a de futuro o futuro do presente exprime um processo posterior ao momento em que se fala pode ocorrer ainda com valor de imperativo ou de presente expressando dúvida ou probabilidade o futuro do pretérito expressa então um processo posterior a um processo passado indicando também então hipótese probabilidade incerteza e não um comprometimento do falante quanto aos modos resumidamente o indicativo em todos os tempos indica um grau elevado de certeza em relação ao que se diz já o subjuntivo expressa a atitude de incerteza possibilidade ou dúvida isto é maior subjetividade do falante perante esse processo a oposição indicativo e subjuntivo é mais de modalidade do que de tempo na realidade os tempos subjuntivos não apresentam não são tão definida como os do indicativo fazem outra particularidade do subjuntivo está na sua estreita correlação com o verbo da oração principal por exemplo nas substantivas o subjuntivo virá no presente se o verbo da principal estiver no presente e no passado se o verbo estiver no passado em relação ao imperativo ele expressa atitude de ordem solicitação ou súplica é usado também no lugar da expressão se mais subjuntivo para sugerir hipótese as flexões verbais do imperativo marcam modalidade quanto ao tempo embora seja sempre enunciado no presente o imperativo tem valor de futuro porque a ação que expressa vai ser realizada quanto às formas nominais do verbo infinitivo gerúndio participio elas têm em comum o fato de não poderem expressar por si nem o tempo e nem o modo entre elas se estabelece uma oposição aspectual o infinitivo é a forma mais indefinida do verbo e é aspectualmente neutra por se referir apenas à situação em si apresenta o processo verbal em potencial e expressa a ideia de ação o gerúndio o marco aspecto inacabado o processo verbal em curso e o participio o marco aspecto concluído acabado o infinitivo equivale a um substantivo e o gerúndio o participio a adjetivos e adverbios por fim o participio indica uma ação finalizada ou relacionada com o passado é caracterizado pelas terminações aduído também possibilita a formação de tempos compostos as categorias de modo tempo e número pessoa são assinaladas na forma verbal por morfemas gramaticais denominados desinências flexionais de dois tipos modo temporais e número pessoais essa desinência flexional une-se ao tema constituindo o radical ou morfema lexical que garante a significação lexical permanente do verbo e pela vogal temática da conjugação correspondente chega-se assim a fórmula geral dos verbos qualquer um desses elementos que constituem a fórmula pode faltar ou sofrer variações formais exceto o radical as variações são indicadas por diferentes alomorfes entre eles a ausência do constituinte a acumulação e o único morfema das noções de modo e tempo determina a existência de treze desinências modo temporais sendo seis delas no modo indicativo um presente três pretéritos imperfeito perfeito mais que perfeito e dois futuros o do presente e o do pretérito no subjuntivo há um presente um pretérito e um futuro a esses morfemas deve-se acrescentar o do imperativo e os indicadores das formas nominais do verbo gerúndio infinitivo e participio o infinitivo apresenta duas formas uma não flexionada e outra flexionada suas desinências número pessoais são homônimas as do futuro do subjuntivo enquanto o gerúndio é invariável e o participio não se flexiona em pessoa tanto as desinências número pessoais quanto as modo temporais que constituem as desinências flexionadas prendem-se a um tema verbal ou seja a um radical ampliado por uma das vogais temáticas a, e, e, o a vogal temática no verbo é mais nítida e dê aparecimento mais sistemático que no nome daí a praxe tradicional de classificar amorficamente os verbos portugueses em três conjugações caracterizadas pelas vogais temáticas respectivamente nos verbos regulares cabe apenas as desinências flexionadas a identificação das diversas formas verbais porque o radical é invariável sofre alterações somente em relação à tonicidade da vogal conceituam-se como formas risotônicas aquelas formas verbais cujo acento recai no radical ou seja naquela parte em que não se opera nenhuma mudança assim de modo a ilustrar o que nós estamos falando neste momento tomemos como exemplo o verbo pular no presente do indicativo eu pulo tu pulas ele pula eles pulam e no presente do subjuntivo que ele pule que tu pules que ele pule que eles pulem observe que nas pessoas gramaticais do singular bem como na terceira pessoa do plural tal ocorrência se manifestou sendo assim afirma-se que para cada verbo existem apenas oito formas risotônicas eu tu ele eles do presente do indicativo e eu tu ele eles do presente do subjuntivo as chamadas formas arrisotônicas são aquelas em que o acento tônico recai nas terminações e não no radical observe os exemplos nós pulamos vós pulais que nós pulemos que vós puleis nós andamos vós andais que nós andemos que vós andeis ao lado dos chamados verbos regulares que seguem o padrão geral as gramáticas do português costumam elencar em ordem alfabética separados apenas pela conjugação a que pertencem os verbos ditos irregulares a irregularidade é entendida portanto como um desvio do padrão morfológico geral impredisivo em face dos padrões regulares padronizados ocorre no entanto que também esses desvios podem ser de certa forma padronizados de modo a chegar-se a pequenos grupos de verbos que apresentam padrões comuns perfeitamente explicáveis os verbos análogos são aqueles verbos que além de apresentarem regularidades no radical possuem radicais supletivos isto é formas derivadas do infinitivo ou do indicativo presente e não apresentam radical permanente é o que ocorre com os verbos ir e ser em português por exemplo para finalizar observa-se que na flexão encontram-se padrões gerais e especiais nos quais ainda assim é possível identificar padrões que podem ser depreendidos há outras considerações em relação à morfologia dos verbos que podem ser feitas e que são acessadas na bibliografia utilizada para a formulação da aula A videoaula tem como propósito fornecer algumas informações centrais que possibilitam o acesso a conceitos mais elaborados nas leituras de referência sobre a morfologia do português Os artigos cujos links estão disponíveis lá no Moodle são essenciais para a compreensão do conteúdo bom pessoal chegamos ao final da nossa videoaula essas são as nossas referências bibliográficas é importante que com o tempo e como acadêmicos do curso de letras vocês leiam pelo menos um dos livros indicados espero que tenham gostado e se tiverem dúvidas compartilhem lá no fórum obrigada e bom estudo